Música 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 E é o teu poder, o teu amor me põe com a mim E nao na morila do sul, é a vetai com a nata, porra E nao na morila do sul, é a vetai com a nata, porra E nao na morila do sul, é a vetai com a nata, porra Oh, yeah